meu deus do céu véi meu deus do céu no máximo ela também tem um 13 não digo o nome não pô está bem Zafa, está bem Zafa, vou pedir, mandi, pedi, eu pedi, pedi, se é para perder perde perdendo olha aí tu ia, ela ia, olha aí, olha aí, eu disse a vocês Zafa, fica, você não escuta a voz de experiência aí Zafa, você é burro, eu tava no lugar errado da mesa, você é burro, tá, eu tava no lugar errado da mesa eu tava ganhando meus dinheiros todos aqui até esses dois, nossa senhora aí, esses dois pés de panta não cagaram em mim esses dois, esses dois não é eu que tô incluso nisso aí não né, não é você nada, aí viu Lufa, é você dá pra ficar Zafa, não dá pra ficar não, não vou porque ela tem 12, não dá, não dá ela tem 12 também, ela vai ter que jogar Zafa, não dá Zafa, não dá